O objetivo desse vídeo será relembrar tópicos a respeito da tabela periódica. O meu nome é Guilherme Duarte e vamos direto ao ponto aqui. Bom, antes de começarmos, vamos fazer uma rápida reflexão. Da onde que vem os elementos químicos? Bom, a Terra é composta por uma série de elementos que nós organizamos de uma maneira sistemática em termos de uma tabela, que é a tópica do nosso vídeo de hoje. Mas de onde que esses elementos vêm? Bom, pessoal, isso pode não ser tão intuitivo, né? Mas, com exceção do hélio e do hidrogênio, que já existiam anteriormente à formação das estrelas, todos os demais elementos que compõem o nosso sistema solar e outros sistemas vêm da explosão de uma estrela supermassiva. Uma supernova. Essa imagem que vocês estão observando agora é a imagem real capturada em dezembro de 2018 pela NASA de uma supernova que explodiu próximo aí ao nosso... dentro da nossa galáxia. Bom, aqui uma pequena apresentação de fração máscara em parte por milhão de átomos que compõem o nosso sistema solar. As fontes para esses dados vão estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Mas aproximadamente 70% do nosso sistema solar é composto por hidrogênio. Uma outra grande porção é composta por hélio, tá? E os demais elementos compõem o restante aí da tabela periódica. A questão é que a estrela, voltando aqui nessa imagem da supernova, a estrela, ela é uma união de, basicamente, de duas forças. fusão nuclear no núcleo, né, no interior da estrela e gravidade. A partir do momento que ela queima os elementos, que no caso do nosso Sol, ele queima o elemento hidrogênio, né? Quando ele exaurir aí a fonte de hidrogênio, vai passar a queimar o hélio. E assim sucessivamente, né, de acordo com os elementos que nós temos aí na tabela periódica. E isso que compõe aí características específicas do elemento, né, como sua massa e seu número atômico, né, que representa o número de prótons no núcleo do elemento químico. Quando a estrela, ela sintetiza o elemento ferro, né, a massa em relação a essa estrela passa a ser muito grande. Em função dessa massa, a fusão nuclear não tem mais como sustentar a gravidade e ela vai acabar, né, colapsando aí em termos de uma supernova. Os demais elementos que nós encontramos aqui no sistema solar, né, após o elemento ferro, eles têm um tempo muito curto para ser sintetizados. É por conta disso, né, que aqui, já num outro gráfico de fração máscara, né, sem o hidrogênio e o hélio, né, para a gente ter uma melhor noção aí de como que são compostos, né, esses elementos no nosso sistema solar, eu tenho uma grande fração de alguns elementos, né, e tenho menor disponibilidade de outros, tá. Bom, mas como que começou essa ideia de organização aí, né, dos elementos em termos de uma tabela, agora que a gente já entende de onde que eles vêm, né. Primeira versão, essa aqui é uma imagem, né, da tabela periódica, né, a primeira versão dela em inglês, foi publicada em 1891 e já foi baseada na quinta versão do russo, tá, o químico e físico Dmitry Mendeleev, ele começou, né, propôs aí essa hipótese, né, de que era possível organizar os elementos em termos, né, da sua massa atômica e posteriormente identificou-se que uma melhor organização era de acordo com o número atômico dos elementos, que é a disposição que nós encontramos hoje, tá. Então, os elementos, né, eles têm grupos, né, que atualmente são identificados pelos números de 1 a 18, né, de acordo com a IUPAC, né, e períodos, né, os grupos representam colunas e os períodos representam linhas na tabela periódica, né. Nós temos, então, 18 grupos e 7 períodos. Dentre esses grupos e períodos, nós temos os não-metais, os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, os metais de transição, os outros metais, semimetais, né, gases nobres, né, os halogênios, os metais, desculpa, os lantanídeos e os actinídeos. Esses são os elementos que compõem aí a tabela periódica. A vantagem da tabela, pessoal, é que com ela a gente consegue entender o comportamento dos elementos, tá. De outra forma, isso ficaria muito disperso aí, essa informação, nós não teríamos como trabalhar ela de maneira satisfatória, né. Então, correlacionar características microestruturais com características atômicas, né, e eletrônicas, em função da posição dos elétrons, né, nesses átomos, permite que a gente consiga prever o comportamento desses elementos, né. Porque, no final das contas, ela é um grande, além do elemento de organização, né, dos átomos, aqui, dos elementos químicos, né, ela é um elemento de previsão. Então, eu tenho como prever o comportamento de um elemento, entendendo a posição dele na tabela periódica, né. A gente já vai discutir o porquê disso, tá. Por exemplo, se eu sei aqui que eu tenho um elemento, como, por exemplo, na posição, né, no grupo 24, né, e no período 4, né, eu tenho como prever se esse elemento vai ter boas características físicas, né, em termos de propriedades mecânicas, propriedades ópticas, propriedades elétricas, e muito, é, muito desses comportamentos tá relacionado a características eletrônicas, né, como que esses elementos fazem ligações químicas, né, e qual o arranjo eletrônico, né, pra esse elemento específico. Esse arranjo não determina todo tipo de comportamento, né, que nós conhecemos nos materiais sólidos, que é o grande tópico de interesse pra nós aqui, mas ele é bastante significativo, né. Aqui, novamente, a classificação, né, tá dividido por cores, né, na tabela. Em termos de classificação do elemento em si, né, nós temos, em geral, uma letra ou duas letras que representam o símbolo químico, né, acima desse símbolo químico e à esquerda, nós temos um número atômico que representa o número de prótons no núcleo do elemento, né, abaixo do símbolo químico o nome completo, no caso aqui a prata, e, abaixo do nome completo, a massa atômica. A maioria dos elementos é denominada em função de inglês, né, então a letra ou as duas letras são determinadas em função da palavra inglesa. Só que no caso da prata e do chumbo, por exemplo, elas, é, essa letra aqui, desculpa, essas duas letras, elas vêm do latim, né. No caso do chumbo, por exemplo, vem de plumbo, tá, latim plumbo. Bom, a maioria dos elementos que compõem a tabela periódica são metais, tá, pessoal. Então, dentro desses grupos, né, temos algumas características específicas, né, aqui tá uma visualização rápida, né, de elementos são classificados como metais, né, que têm características metálicas. Eles possuem um brilho metálico em função da interação deles com a luz, né, são bons condutores, é, tanto de calor quanto de energia elétrica, tá, tendem a ter características dúcteis, tá, e são materiais bastante resistentes. Novamente, né, as famílias que compõem os elementos metálicos, um pouco mais específico delas, e nós temos os não metais, né, ou os não metais, né, os ametais aqui. Esses ametais, né, são identificados, em geral, na parte direita e superior da tabela, com exceção do hidrogênio, que também é um ametal e está na parte esquerda, né, já na primeira coluna ali da tabela. Bom, eles têm características, né, em geral, são materiais com cor opaca e não conduzem tão bem, né, eletricidade e calor, também são materiais que são bastante utilizados como isolantes para alguns casos específicos, né. Em termos de características mecânicas, os ametais, eles são materiais bastante frágeis, tá, mas com uma alta dureza. A gente vai falar disso mais especificamente, né, quando nós tratarmos de materiais cerâmicos, por exemplo, que são os materiais que, em geral, são compostos por esses tipos de átomos, né, e, consequentemente, uma grande maioria de ligação íone. A gente vai falar especificamente disso. Aqui são os materiais que compõem, né, esse grupo, né, adicionado ao hidrogênio também. Bom, isso conclui aí um pouquinho da questão básica aí da tabela periódica. Vamos falar rapidamente de grupos e elementos, né, e períodos da tabela, né. Antes de começar com isso, com tudo, vou só relembrar aqui pra vocês, né, da estrutura básica atômica, né, do modelo que nós tratamos atualmente. Então, nós temos um núcleo com prótons e nêutrons, tá, esse, o número desses prótons é o que determina o número atômico do elemento. As camadas eletrônicas, né, ou camadas carregadas com elétrons, né, K, L, M, N, O, P, Q, por exemplo, o elemento urânio vai até a camada Q, tá, não são todos os elementos que têm todas as camadas preenchidas, mas dentro dessas camadas, né, nós temos as posições aqui específicas, né, então, se eu tenho o orbital S, P, D, F preenchido, eu sei o comportamento específico, né, daquele, e a configuração eletrônica daquele átomo. Então, tem aqui as camadas, né, a quantidade de elétrons que eu posso ter em cada uma dessas camadas, e os orbitais específicos para cada uma dessas camadas. Bom, um pouquinho rapidamente de grupos, né, os grupos, eles são identificados por colunas, né, então, como a gente pode ver aqui, essas duas primeiras que eu identifiquei representam os materiais metais alcalinos e os alcalinos terrosos, em laranja e, aqui no caso dos terrosos, em amarelo. Já um período, tá, a respeito de grupos aqui, pessoal, é, relembrando também que tem configurações de elétrons semelhantes, né, e elementos de um mesmo grupo têm propriedades semelhantes, e isso se deve pelo mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, isso é uma característica interessante aí dos grupos. Bom, os períodos, né, que representam as linhas, né, nós temos sete linhas horizontais na tabela periódica, indicam o número, né, de níveis ocupados pelos elétrons, né, como a gente comentou anteriormente. Eu vou aí especificar melhor aí cada período, né, características específicas sobre eles e cada grupo também. Então, os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, as camadas orbitais externas S estão sendo preenchidas aqui nesse grupo, né. Já aqui nos não-metais, C-metais, outros metais, gases nobres e os halogênios, as camadas orbitais externas P estão sendo preenchidas, né, que são as seis colunas à direita da tabela periódica. E aqui no meio da tabela nós temos dez colunas, tá, que são os metais de transição. Nessa região da tabela periódica, as camadas orbitais externas D estão sendo preenchidas, né, para esses elementos. Já aqui na coluna 3, né, e no período 6 e 7, nós temos respectivamente os lantanídeos e actinídeos, né, que também são metais, né, e nesses materiais, né, nesses átomos, nós temos as camadas orbitais F sendo preenchidas. Bom, pessoal, eu agradeço, tá, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, coloquem aí nos comentários, eu farei outros vídeos a respeito de ligações químicas, e se vocês quiserem mais vídeos sobre, por exemplo, configuração eletrônica ou algum outro ponto que não tenha ficado claro, por favor, deixem aí nos comentários. Muito obrigado.